Olá pessoal, hoje a gente vai de listinha de desejos. Me pediram aqui no canal pra falar a respeito de queloides, prevenção de queloides, melhora da cicatrização, o que pode ser feito, se tu tem uma tendência a fazer uma cicatriz não perfeita, de fazer um queloide e sabe que vai passar por algum procedimento cirúrgico, se existe alguma coisa que pode ser feita pra evitar ou pra tentar impedir a formação dessa cicatriz não tão boa. E existe, e eu vou falar pra vocês hoje a respeito de dois produtos, tá? Eles são quase iguais, eles têm alguma diferença que eu vou comentar pra vocês aqui qual é, mas a gente vai falar a respeito do quelocote e do quelocote UV. Vocês já devem aí tá imaginando, né, pela embalagem e pelo nome, qual é a diferença entre eles. Então deixa aqui pra mim nos comentários se tu já conhecia esse produto, se tu é uma pessoa que tu tem uma tendência aí a fazer uma cicatriz não tão bonita e se a partir de agora tu já ficou feliz porque sabe que existe alguma alternativa pra melhorar o teu reparo tecidual. Se tu ainda não me conhece, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista, já deixa teu like, compartilha o vídeo com o teu amigo, não esquece de te inscrever aqui no canal e também ativar o sininho pra receber as nossas notificações. Pode rodar nossa vinheta. Então o que de fato é esse quelocote, ele é um gelzinho de silicone que vai ajudar no reparo aí das cicatrizes causada por queimadura, trauma, cirurgias. Então ele vai ali manter o equilíbrio hídrico da pele e ele vai ajudar inclusive a não ter aquele prurido. Sabe quando a gente passa por uma cicatriz que fica coçando? Ele ajuda no controle dessa coceira e também ajuda na regeneração da pele, né, na restauração do nosso tecido de pele e também ajuda na pigmentação daquela cicatriz. Porque a gente sabe que às vezes a cicatriz ela fica com um tom distinto da pele, né? Ou ela fica mais branquinha, ou ela fica hipercrômica, mais escurinha. Então ele também auxilia nesse processo de coloração do tecido. Como que ele deve ser utilizado então? Após o procedimento cirúrgico, vocês vão colocar o gelzinho de silicone aplicando com a pontinha do dedo mesmo, uma fina camada em cima da cicatriz e a indicação de uso é de duas vezes ao dia. Então se tu vai aí passar por um processo cirúrgico, já conversa com o teu médico, pergunta pra ele a opinião dele a respeito do gel de silicone, se ele acha que é uma boa opção pra ti melhorar o teu procedimento cirúrgico. E aí pode comprar o quelocote. Não esqueçam que de forma nenhuma os nossos vídeos substituem a consulta médica. Então que é sempre muito importante vocês falarem com o seu médico antes. Lembrando que esse produto aqui ele também não tem parabeno, o que pode eventualmente aí dar uma certa dermatite de contato pós-cirurgia. Esse aqui não tem. Vou deixar o preço deles aqui separado pra vocês, tá? Primeiro eu vou deixar o preço do quelocote sozinho, sem UV, que foi isso tudo que eu falei até agora. E agora eu já vou falar rapidamente, que eles são muito semelhantes, a respeito do quelocote UV. E aí eu já deixo o preço dele aqui pra vocês no canal também. Então a diferença, ela tá justamente no nome, né? O quelocote UV, ele vem com filtro solar. Olha que legal. Fator 30. A indicação é exatamente a mesma. O modo de usar é exatamente o mesmo. Só que aí a gente vai optar por ele quando a gente for tratar de um reparo de cicatriz em alguma área de exposição solar. Por exemplo, caiu, cortou aqui, ó. Criança, muito comum, né? Cai e corta aqui embaixo. É exposta a sol. Então ao invés da gente colocar o quelocote normal, a gente opta pelo quelocote UV, já evitando aí uma hiperpigmentação causada pelas luzes do sol. O meu recado de produto pra vocês era esse. E o versículo de hoje está em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vocês oram, gente? Vocês têm hábito da oração? Conta pra mim aqui se tu tem esse hábito. É difícil, né? Quando eu era criança eu começava a orar e pegava no sono. Porque eu não tinha um hábito de oração como eu tenho hoje, né? Eu deitava na hora de dormir e começava a orar. E aí eu dormia. Mas pra criança era válido, né? Conta pra mim aqui qual é o teu hábito. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.